Em 2020, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio olharam para os céus em busca de um unicórnio. Mas ao contrário da nossa criatura mítica favorita, este unicórnio é um exemplo de buraco negro indetectável, possivelmente o mais próximo do nosso sistema solar. Os buracos negros têm sido uma grande coisa desde que a primeira foto de um buraco negro supermassivo foi tirada em 2019. Buracos negros são excepcionalmente difíceis de encontrar, porque eles não emitem luz para apontar onde eles estão. Você olha como as estrelas interagem com eles e medem a atividade de raios-x. A maneira de procurar buracos negros é buscar a emissão de raios-x. O buraco negro está removendo o material da estrela e conforme o buraco negro retira o material da estrela, ele emite um monte de raios-x, e esses raios-x são muito proeminentes. Os cientistas acreditam que existem muito mais buracos negros no universo que não temos ainda identificados. Buracos negros que não estão interagindo com uma estrela e que têm pouca atividade de raios-x. A partir de modelos teóricos, sabemos que existem milhares desses buracos negros não interagentes na galáquia. E cientistas de todo o mundo estão muito interessados em encontrar esses buracos negros não interagentes. O professor da Universidade Estadual, Todd Thompson, e o companheiro presidencial, Tyring Do, examinou o problema e se propôs a provar que buracos negros podem ser descobertos de uma maneira diferente. Eles voltaram seus olhos para um objeto em comum na constelação de Monoceros, ou seja, a constelação de Unicórnio. Lá, uma massa desconhecida está causando interrupção na forma da luz vindo de uma estrela mais velha, circundante, chamada de gigante vermelha preta. A gravidade do buraco distorce a forma da estrela, e a distorção cria uma mudança na forma como vemos a estrela sobre a face da órbita do buraco negro, em torno dela mesma. Você pode medir o quão rápido ele está vindo em sua direção e como está indo embora rápido. E você também pode medir como a estrela está distorcida pela gravidade do buraco negro. E esta estrela, em particular, está nesse formato de lágrima, medindo o deslocamento dopla e a variabilidade elíptica. Os pesquisadores identificaram este objeto como um buraco negro, o que é único e que este buraco negro está a apenas 1500 anos longe de distância, tornando-o mais próximo da Terra. Este também está entre os menores buracos negros descobertos, com apenas 3 vezes o tamanho do nosso Sol. O sistema é tão único e tão estranho que você sabe que definitivamente justifica o apelido do unicórnio. Os pesquisadores esperam que este método de medição da forma e órbita das estrelas próximas aos buracos negros não interagentes será utilizada para identificar mais buracos negros, e assim fornecer mais informações sobre sua formação em nosso universo. Quando você olha para novas maneiras e encontra uma nova coisa, então você diz bem, você sabe o que precisamos, continue olhando dessa forma porque podemos encontrar muitas dessas coisas novas.